Já estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos. O prazo vai até o dia 10 de junho. O ProUni oferece nesta edição mais de 125 mil bolsas de estudo em universidades particulares de todo o país. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem em 2015, ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado na redação. As inscrições são feitas pela internet. O endereço é o siteprouni.mec.gov.br.